Agora a gente atualiza os dados sobre a febre amarela no estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, até o fim da tarde de ontem, foram notificados 184 casos suspeitos da doença e 53 mortes. Em Governador Valadares, onde as vacinas estavam em falta desde o início dessa semana, uma nova remessa de doses chegou fazendo com que várias pessoas saíssem de casa para se imunizar. Olha só, alerta na sua tela. Nós estamos aqui em frente ao ESF do Centro de Governador Valadares. E olha só, olha só o tamanho dessa fila. Está dobrando o quarteirão. Várias pessoas saíram de suas casas e vieram para cá para tomar a vacina contra a febre amarela. Max Janey, vem comigo que a gente vai mostrar como é que está funcionando lá dentro a vacinação. Olha só a quantidade de pessoas aqui do lado de dentro aguardando para tomar a vacina aí contra a febre amarela. Da licencinha aqui, vamos passar, vamos passar. Vamos passando aqui, você vai acompanhando. Como é que está funcionando a vacinação aqui hoje? Hoje nós estamos com duas salas de vacina funcionando. Será aberta a terceira agora à tarde para diminuir o fluxo que está muito. Então a gente está trabalhando bem. Até agora foram vacinadas quantas pessoas? 150 pessoas. E a expectativa para hoje? 300, 350. Ok, muito obrigado. Essa demanda toda pode ser explicada justamente porque o Governador Valadares não vacinou nem na segunda-feira, nem na terça-feira. Então hoje a vacinação foi retomada aqui na cidade. Chegaram 20 mil doses da vacina contra a febre amarela e a população veio em peso. Lembrando que este é apenas um dos locais. O Governador Valadares está vacinando em 59 unidades de saúde de toda a região, incluindo da zona rural. Está aí, né, gente? Vamos correr atrás dos nossos direitos, né? A vacinação é direito nosso. Então vamos correr, vamos nos imunizar, porque na verdade temos que fazer a nossa parte, porque as autoridades não dão conta de fazer a parte delas, né? Deixa uma doença que já estava erradicada, pelo menos nos grandes centros urbanos, deixa que essa doença volte. Então vamos fazer a nossa parte, vamos correr atrás da vacina. E se não tiver vacina, nós vamos gritar aqui, tá bom? Tem que ter vacina para todo mundo, hein? Deixou a doença voltar, você arruma vacina para todo mundo, senão vamos cobrar aqui. Uma hora e 26 minutos, deixa eu abrir. Então vamos fazer a nossa parte.